Vocês estão entendendo o que vai acontecer aqui? Mãe! Olha esses dois monstros aqui tio Onde é o Baiano de São Paulo Os moleque tá voando E eles vieram aqui no Rio Grande do Sul mano Salvador pela segunda vez E de Anuque pela primeira vez Vamos receber esses moleque com muito carinho Chega o meu próximo ano! Aê, levanta a mão! O rap é cultura, é informação, certo? Leva esse grito pra sua vida Eu preenchi a minha mente esvaziando A estante, o que vocês querem ver? Depois fui na biblioteca Porque não era o bastante A plantelha quer o quê? Aê, satisfação, mano Salvador Tá ligado, mano? Aê, ó, ó, oi, ó É o Salvador, aqui na minha frente Eu lembro do seu rosto, eu te batendo novamente Engraçado, sempre fica quente Bato nesse cara, é sério, mano Em vários estados diferentes É foda, eu sempre bato nesse MC Você não é fraco, mano, então não dá pra competir Por isso que agora você vai apanhar aqui Você é muito fraco, nunca vai ganhar de mim Fala a verdade, famosinho Você tá 2x2 Você sabe que eu tô fazendo a rima na hora Quando você bate no famosinho Ninguém vê, mas quando ele faz uma batalha boa Vai e estoura Mano, esse cara eu não tô entendendo Tudo a pena, eu tô desemposendo Eu tava escutando, tchararico e rimando Lembrei daquele meme, menina de 14 de ano Mano, mano Sem maldade, cê é moleque, meu fã pro piado É de quem curtir o rap Pode clicar, esse é o bicho É de quem curtir o rap, você escolhe da capricha Como é que é de quem curtir rap, mano, cê não é capaz Não é de quem curtir rap, pois rap cê não faz E tudo aqui não é capricho, meu mano, então toma Vai precisar da capricha e vai sair com hematoma Esse cara olha e fala que o rap cê não faz Mas eu represento as efeitas racionais Tem muito projota, eu sou eficaz Rap indiferente, sim, os negros ideais E os negros ideais Mas mesmo assim eu vou te matando nessa batalha Que é diferente mesmo, ideais Porque cê cultivou o jeito que tem a look e leva a batalha Porque eu não me surto e porque eu não a bosta Porque não tem ataque e porque não tem resposta Porque eu não me refiro sem ter um terceiro E se eu que te ganho é porque eu sou verdade Não tem resposta nem ataque, meu rap não tem nada Barulho pra Batalha Pra decidir o primeiro round, barulho pra Jaiá Barulho pra Salvador Pela plateia Salvador, jurados seus votos em 3, 2, 1 1 a 0, Salvador, Senhor Recopos é fi a이스 Hooo Calma, 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 calma Chega comigo Chega comigo Vamos assim ó Eu sou usina uma pesada da tribo que שא� some a em se matar Eotional, counten Só usina uma pesada da tribo que א� Ναι Seינas, counten E schwer batal Tchau! 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 É isso! Tchau! 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 É isso! Jurados! 3, 2, 1! Terceiro round! Quem será o último finalista de hoje? E aí começa! Tchau! 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 Chegando pra mostrar pro espelho, mostrando a bola de boneco e anima esse baile Ah, já percebeu como eu falo, patrulho, sou mais um drag, putz e ganho o que faço Ih, pô, meu Marcelo, sabe você não sabe, já percebeu que agora é você que não tá na base É, certamente o Jay-Luke é o Michael Jackson, acabo com o time, você é branco, é malgalhão Tudo bem, que rima sem nexo, logo ele me falou que era o Michael Jackson Me chamou de banco, você é um infeliz, e depois virou o funk, isso é só da barra ali Ah, é, me passa no hip hop, é só porque faz parte do que vira o rei do clope Vou te filmar, eu rimo nesse rap, até porque eu não quero ser nexos mulheres Como é que eu esqueci meu ano, eu não sou MC comum, procura lá o Michael Jackson, filma o louco Meu amor, meu amor, agora se passou, é o louco, eu vou te batendo, mas me tampou Esse cara é tão declamado, que veio no terceiro round, ele fez um round passado O fórum do Michael Jackson é um incentivo, mas tu é direito, seu filho sai e luta Meu parceiro percebeu que se avacalha, isso daqui é rima, deixa lá, pega o lente e sai da batalha E aí, eu não vou te dizer, quando eu mando a um ataque, tá de me responder Esse cara tá rinando pelo amor, deveria saber que o sorriso é um sonho interior Até porque, vou te explicar que já põe, mas cada soro eu aceito o meu microfone É um show interior, só que você tá puro e pop, porque eu sei que no sincero não tem hip hop E aí, já percebeu que agora que eu te mato, o meu interior é lá que bate o palha Falou de hip hop, refei do bolso em mente, até porque eu luto, por todos ele é bem Se devem ficar puxa, eu tô rimando nesse cult, você é só metade, hip hop é sem limite Foi pesado, hein? Tá maluco, tio, só pode gritar pra um Vamos lá então, pra decidir esse terceiro round Barulho pra Jaya! Barulho pra Salvador! Pela plateia de Jaya, jurado, 3, 2, 1 Jaya Lopi! Pela plateia de Jaya, jurado, 3, 2, 1 Vamos no Salvador aí, família, não muda bem!